Pessoal, nós vamos falar nessa aula agora sobre soluções individualizadas. Então, o que a gente tem no geral? Em geral, não é interessante do ponto de vista ambiental, da segurança das comunidades. Eu lançar o esgoto doméstico direto no meio ambiente, sem um prévio tratamento. Então, ou seja, lançar esse esgoto, aqui a gente está falando de esgoto doméstico, como na aula anterior. Na sequência, nós vamos falar de abas residualizadas industriais. Mas focando no esgoto doméstico, não é interessante que eu jogue esse esgoto doméstico naturalmente sem tratamento no meio ambiente. Seja no solo ou seja na água. A gente já tem aí uns preceitos históricos do que acontece quando a humanidade não dá o devido tratamento, o devido cuidado às suas excretas. Bom, nesse caso, a gente vai falar de soluções individualizadas. Então, quando a gente fala de tratamento de efluentes, a gente tem duas alternativas básicas. Ou a gente trabalha com soluções coletivas, que são sistemas de coleta, transporte, afastamento e desgotamento sanitário. E lá na ponta a gente vai ter a ETE, a Estação de Tratamento do Esgoto. E a gente tem a opção de soluções individualizadas. Quando é que eu vou usar essas soluções individualizadas? Eu vou utilizá-las quando a localidade estiver isolada, o condomínio estiver isolado, ou ele estiver abaixo do nível da rua e eu não conseguir esgotar aquela residência para a rede pública de esgoto. Ou quando não existir rede pública de esgoto. Então, nessas situações, eu vou utilizar soluções individualizadas. Atualmente, é uma série de alternativas de soluções individualizadas. Então, a gente tem fossa biodigestora, a gente tem tratamento por zona de raízes, a gente tem biodigestores, nós temos ETEs compactas que trabalham em sistema anaeróbico e miaióbico. Olha, o juleque é absurdo das opções de tratamento individualizado, tá? Alheios e não inseridos nas soluções coletivas, tá? Mas, hoje, atualmente, o que tem sido mais extensivamente utilizado para tratamento de esgotos domésticos por soluções individualizadas ainda são as fossas sépticas, tá? Inclusive, nós já compramos essas fossas sépticas, elas já pré-moldadas, feitas em fibra, né? A gente já compra, inclusive, fossas biodigestoras, que é a fossa séptica com filtro anaeróbico. A gente já, inclusive, encontra elas disponíveis no mercado e só precisa fazer a instalação. Não há necessidade de construção com material de alvenaria, tá? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso, situação em situação. Mas, o porquê do uso tão extensivo das fossas sépticas? Por um motivo bastante simples. Ela é simples de construir e ela é simples de operar, tá? Então, ela é largamente utilizada em todos os países, no mundo inteiro, como uma alternativa simples, fácil e barata para destinar os efluentes sanitários, tá? E aí, aqui, as condicionantes de tratamento biológico, como é que funcionam os processos dentro dela. Isso tudo está no material de leitura, tá, gente? Então, deem uma olhadinha depois aqui no material da apostila para que vocês possam visualizar, basicamente. Mas, dentro dela, o que vai acontecer? Aí, basicamente, são três funções, né? A separação gravitacional, a hora que o esgoto sai da residência, ao entrar na fossa, ela vai ter uma separação da espuma com o lodo dentro da fossa, né? Dentro da fossa, vai ocorrer uma digestão anaeróbica e uma liquefação parcial do lodo. E a fossa, ela vai armazenar o lodo, tá? O lodo fecal, ele vai ser armazenado dentro da fossa séptica. Isso garante uma maior sobrevida ao sumidouro, que é a cava que vai infiltrar o líquido que passar pelo sistema de fossa ou pelo sistema de fossa fígado, tá? Então, é muito comum na nossa região, infelizmente, o pessoal destinar o esgoto da residência só para o sumidouro. Que aí o pessoal chamava, antigamente, de fossa não séptica, né? Que é só a cava, com aquela manilha furada, e aí eu jogava o lodo, o bolo fecal, tudo junto ali, e com gordura, nem separava a caixa de gordura, acabava comatando, entupindo o sumidouro, né? E aí eu vou lá e furo outro sumidouro, e furo outro sumidouro. Isso acontece, muito, infelizmente, na nossa região. Então, para as soluções individualizadas, o ideal é que eu faça uma fossa séptica, distante, né? Conforme a gente vai aprender a dimensionar aqui. E, na sequência, eu utilize, no mínimo, no mínimo, se eu não for expor em curso d'água, ao dispôr no solo, que eu faço dimensionamento em um sumidouro, né? Que aí, para o sumidouro, para a unidade de infiltração do solo, só vai o líquido, né? Os sólidos ficam retidos lá dentro da fossa, e a gente pré-dispõe também o seguinte, a gente vai falar sobre caixa de gordura, que a gordura fique na caixa de gordura, as caixas de gordura, elas são instaladas junto às pias que têm lavagem de cozinha periódica, com material gorduroso, para a gordura ficar retida nas caixas de gordura, porque esse material, ele não é digerido dentro das fossas, tá? Bom, então vamos lá. Para o dimensionamento do sistema de fossa séptica, a NBR que comanda essa discussão é a NBR 7229, tá? Então, a NBR 7229, ela vai trabalhar a questão de projeto, construção e operação de tanques sépticos. Os senhores precisam fazer a leitura desse material, tá, gente? Ele vai trazer todos os preceitos e critérios de dimensionamento dos sistemas, ele vai trazer a parte de literatura, a parte de definições. Nós vamos focar especificamente agora no dimensionamento do volume, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no sistema de tanque séptico? Nós vamos trabalhar com o dimensionamento do volume do tanque séptico e ele é dado pela norma técnica, tá? Então, o volume útil da fossa, tá? Esse volume útil, a gente já discutiu o que é o volume útil. É o volume útil a partir da geratriz inferior da tubulação de saída. Então, isso vai lhe dar o volume útil que a fossa efetivamente precisa ter, tá? Então, o volume útil, ele é estabelecido em norma técnica como sendo mil, tá, mil litros, mais o número de pessoas ou unidades de contribuição, número de pessoas, indivíduos específicos. Ou, quando a gente fala unidades de contribuição, a gente vai ver uma tabelinha aqui na NDR, que pode ser o quê? Pode ser o número de louças sanitárias, pode ser o número de banheiros, pode ser o número de blocos de uma construção, tá? Então, a NDR nos dá um orientativo para conseguir fazer estimativa da contribuição, que é o valor C, tá? Que é a contribuição de despejo. Seria aí a contribuição de esgoto que essa comunidade, que essa pessoa, que essa unidade vai influir para o sistema. Essa contribuição aqui, ela é dada na tabela 1. Essa aqui é a tabela 1, ó. A tabela 1, que é a tabela de contribuição de despejos. Vou diminuir um pouquinho, zoom aqui para 150. Então, olha só, tabela 1, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar, em função da ocupação, aqui, se é prédio, se é residência de padrão alto, médio ou baixo, se é hotel, alojamento. Então, o tipo de ocupação, a unidade, ele vai me dar a vazão por unidade ou por pessoa, e ele também vai me dar a contribuição de luto fresco, tá? São parâmetros básicos para a gente fazer a estimativa do volume da fossa. Vou voltar lá no tópico superior. Então, o volume é uma função de mil litros mais o número de pessoas ou de unidades, vezes o fator que é o volume, a contribuição per capita ou por unidade, multiplicado pelo período de detenção em dias, tá? E o período de detenção nas fossas, gente, ele é bem interessante, porque o período de detenção nas fossas, ele é usualmente longo, tá? O período de detenção nas fossas, ele vai de 12 a 24 horas. Esse período de detenção, ele é fundamental. Por quê? Ele é fundamental no sistema de fossa, porque ele vai garantir dois aspectos principais. O primeiro, ele vai garantir uma sedimentação mais efetiva dos sólidos, tá? Que é fundamental para garantir uma vida útil prolongada lá do sumidor, e para garantir, inclusive, uma vida útil prolongada do filtro anaeróbico, se você for instalar um filtro anaeróbico junto com a fossa. E também para garantir a depuração biológica da fase líquida do efluente de entrada. Então, o sistema de detenção, ele já é estabelecido nessa faixa de 12 a 24 horas para garantir a qualidade do efluente final, tá? Para quê? Para que eu reduza a carga poluidora na destinação final, seja o solo ou seja o curso d'água, tá? Então, esses dois aspectos são fundamentais em manutenção do tempo de detenção que é estabelecido pela NBR, tá? Taxa de acumulação de nudo digerido em dias. Vou voltar aqui, porque eu não falei do período de detenção, tá? Então, esse período de detenção, ele vai estar na NBR na tabela 2, tá? Então, aqui, ó, o tempo de detenção, ele vai ser função do volume da contribuição diária, tá? Volume da contribuição diária L. Esse volume da contribuição diária L, gente, ele é o número de pessoas ou o número de unidades multiplicado... Esse L aqui, ó, ele é o número de pessoas ou o número de unidades multiplicado por esse consumo, tá? Então, esse L aqui, ele acaba sendo o número de pessoas, que é o N, vezes o C, que é o consumo, tá? Com base nesse valor, eu vou encontrar a faixa de contribuição diária ali e aí eu vou escolher um tempo de detenção, tá ok? Que vai aí de 12 a 24 horas, como a gente conversou, para garantir aqueles dois principais aspectos que são essenciais para a eficiência da qualidade da fossa, tá? Então, passando os parâmetros, porque depois o dimensionamento é até rapidinho. A taxa de acumulação do nudo digerido, tá? Ela é em função da equivalência do tempo de acumulação do nudo fresco, ele é em função da tabela 3, tá? Então, essa taxa de acumulação de nudo, gente, ela vai ser, ela, é, quanto maior a temperatura, menor a taxa de acumulação. Então, quanto menor a temperatura, maior a taxa. Essa taxa, esse fator de taxa de acumulação de nudo, ele é estabelecido para a pior situação. Qual é a pior situação? É o mês mais frio do ano. Então, vocês vão escolher a taxa de acumulação de nudo em função de dois parâmetros. O período que você quer limpar a fossa. Então, de quanto em quanto tempo você quer limpar essa fossa? De um em um ano? De dois em dois anos? De três em três anos? Quanto maior esse tempo de limpeza da fossa, maior a fossa vai ser. E também, em função da faixa de temperatura média ambiente do mês mais frio. Então, você vai lá pegar o histórico do período do mês mais frio, da região onde você está fazendo o projeto, e em função do intervalo de limpeza que você quer fazer na tua fossa, você vai encontrar o fator de taxa de acumulação de nudo. E, por último, e não menos importante, a contribuição de nudo fresco, por pessoa ou por unidade. Então, a contribuição efetiva para o volume de nudo que vai ser gerado, que vai ser destinado à unidade de tratamento primário. Então, isso está aqui na tabelinha 1. Ela é maior para residências, porque são ocupações prolongadas, a pessoa acaba ficando mais tempo na unidade, então, ela acaba fazendo as necessidades delas todas com mais permanência. Então, essa taxa de acumulação de nudo é maior nas unidades de longa permanência e ela é menor nas unidades de permanência temporária. Há exceção de sanitários públicos, onde a taxa é mais elevada. Bom, e agora? Como é que a gente vai fazer o dimensionamento? Pessoal, prescindível, a leitura dessa norma é fundamental. Por quê? Ela tem uma série de pormenores. Por exemplo, ela estabelece uma relação de comprimento-argura para a fossa. Então, essa fossa tem uma relação de comprimento-argura de 2 para 1 mínima até 4 para 1, tá? Então, porque o regime de escoamento é longitudinal, tá? Então, em função do regime de escoamento desses sistemas, eu preciso tomar cuidado com os critérios de dimensionamento do sistema, tá? Então, para respeitar as configurações desse reator biológico, no caso, anaeróbio, tá? Eu preciso verificar todos os critérios de projetos previstos na NBR. Profundidade mínima, profundidade máxima, configuração dos dispositivos de entrada e saída de efluente, tá? A gente vai discutir isso rapidamente. É legal falar da questão dos dispositivos de entrada e saída. Eu apresentei para vocês os critérios aqui e eu vou abrir um parênteses aqui na aula para a gente falar dos dispositivos de entrada e saída, tá? Então, a fossa em corte, ela vai ter mais ou menos essa configuração aqui, tá? Então, aqui é a entrada do sistema. Aqui eu tenho a entrada do sistema. Nessa ambientação eu tenho a entrada. E aqui eu vou ter a saída que vai para a fossa, que vai para o sumidouro ou vai para o filtro, tá? Então, quais os cuidados que eu preciso ter, gente? Os dispositivos de entrada, eles têm que estar... A geratriz inferior aqui do dispositivo de entrada, ele tem que estar pelo menos 5 centímetros acima da tubulação do nível de água, tá? Lembrando que o que vai dar o nível de água aqui na fossa é a geratriz inferior da tubulação de saída, óbvio, né? Então, há uma recomendação de que a geratriz inferior dessa tubulação de entrada ela esteja pelo menos 5 centímetros acima do nível de água do efluente. E aí tem algumas outras recomendações que são bastante interessantes, tá? Então, são interessantes e são essenciais para a operação desse sistema, tá? Por exemplo, uma outra recomendação, que pelo menos nos últimos 12 metros de tubulação aqui, ó, que é a tubulação de entrada, que pelo menos nesses últimos 12 metros aqui, a declividade máxima desse sistema, ela seja de, no máximo, 2% para evitar turbulência, tá? Para evitar removimento de fundo, né? Na hora que ela entrar aqui dentro do sistema. Então, esse assentamento da tubulação de entrada aqui, ela deve ser no máximo de 2%, tá? E uma coisa legal é o seguinte, vendo essa fossa aqui em planta, tá? Se a gente vê ela em planta, aqui, ó, vendo ela em planta, e considerando... Esse desenho ficou horrível. Deixa eu desenhar mais bonitinho aqui. Vendo o desenho dela aqui em planta, tá? Considerando que aqui é a largura e aqui é o comprimento, tá? É interessante ressaltar, por exemplo, que a norma inglesa, por exemplo, ela recomenda que se essa largura aqui, ela for maior do que 1,20, por exemplo, que vocês utilizem 2 dispositivos de entrada, tá? A norma brasileira não faz essa recomendação, mas a norma inglesa, por exemplo, ela recomenda que você utilize pelo menos 2, 2, 2 tubulações de entrada, tá? Tá aqui. Pra garantir a melhor distribuição e homogeneidade do fluxo dentro dessa unidade reatória de tratamento, tá? Lembrando que toda unidade biológica, toda unidade de tratamento biológico, nós chamamos ela de reator biológico, tá? Ele pode ser aeróbio ou pode ser anaeróbio, tá? No caso aqui da fossa séptica, a gente vai ter uma unidade de tratamento primário, a gente vai diferenciar isso quando a gente for falar de sistemas coletivos, mas a fossa, ela é uma unidade de tratamento primário, tá? Então, ela vai remover muito por processos físicos de decantação da matéria hidrobinônica mais pesada, mas ela também vai ter ali alguma coisa de tratamento bioquímico, estabilização por processos anaeróbios, tá? Bom, é imprescindível a leitura, tá? A gente já falou da relação comprimento-largura, então essa relação comprimento-largura a mínima é 2 para 1, a máxima é 4 para 1, né? Tem que garantir aí o fluxo longe do final, o fluxo de distão, tá? Bom, vamos continuar aqui. Vamos para o dimensionamento. Deixa eu só apagar essas coisinhas aqui que eu fiz, porque o dimensionamento a gente vai fazer ali na outra ponta, tá? Bom, se vocês forem tendo dúvida, gente, vocês podem ir gritando aqui no chat que eu vou olhando e vou respondendo, tá? Estou ali do ladinho, mas não tem problema. Vamos voltar na NBR. Então, na 7229, ela vai estabelecer esse critério. E aí, vamos fazer o dimensionamento do seguinte. Vamos prever aqui o dimensionamento de uma unidade para pegar aqui para 7 pessoas. A temperatura média do mês mais frio na faixa de, sei lá, vamos juntar aqui 19 graus Celsius. E 7 pessoas de, vou colocar aqui, médio padrão. Médio padrão. E aí, eu preciso fazer o dimensionamento dessa força séptica aqui para esse sisteminha. Então, vamos ao dimensionamento. Então, o que eu tenho aqui? Basicamente, para começar, eu tenho o número de pessoas, o N é igual a 7. 7 pessoas. Agora, vamos lá na norma para ver quais os fatores que eu preciso. Então, o que eu tenho aqui? Que o volume que a força tem que ter em litros, ela é igual a esse equacionamento. Então, vou colocar aqui. A força, ela é dada por esse conjunto de cálculo aqui. Então, vamos lá fazer o dimensionamento. Então, o N eu já tenho, que é o número de pessoas. Agora, eu vou precisar dos outros parâmetros. Contribuição. Então, vamos olhar na NBR na tabela 1. Contribuição está na tabela 1. Eu estou dimensionando para uma residência de médio padrão. Vou conferir aqui no enunciado. é uma residência de médio padrão. Se é uma residência de médio padrão, a contribuição de esgotos é da ordem de 130 litros por pessoa. Ao dia. Então, já posso aqui da NBR verificar que o meu C é 130 litros por habitante. Ao dia. Tabela 1 da NBR, eu achei o meu C. Então, aqui em função do padrão de médio consumo porque aqui eu estabeleci que a característica da residência que eu estou dimensionando a fossa é de médio consumo. Tá ok? Vamos para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro pela NBR é o período de detenção em dias. Isso está na tabela 2. Vamos olhar. O período de detenção ele vai depender da contribuição diária. O que o professor falou? Como é que calcula esse L? Onde precisa estabelecer esse L? O L nada mais é que a contribuição diária. Ele é uma função do número de pessoas multiplicado pela contribuição diária. Então, o L vai ser igual ao número de pessoas na residência 7 vezes 130 que é a contribuição diária. 7 vezes 130 façam a conta aí vocês também que eu posso errar. O meu aqui deu 910 litros. Confere? Estou olhando no chat aqui para vocês me responderem. perca o regulador aí e faz as contas. Então, o meu L deu 910 litros por dia. Se eu não estiver errado. 721 dá 910. Tá? Então, agora eu vou voltar na tabela 2. Como deu 910, eu estou na faixa de até 1500. Tá ok? Estou na faixa de até 1500. Então, agora, basta eu vir aqui na tabela e verificar que o meu período de detenção, ele é de 1 dia ou 24 horas. Então, vamos ver aqui, tempo de detenção, T, vai ser igual a 1 dia. Então, já posso voltar aqui na minha relação do exercício. Em função do meu L, eu estabeleço que o meu T vai ser igual a 1 dia. Então, vamos lá. Eu tenho o N, eu tenho o N, eu tenho o C, eu tenho o T. Agora, falta o fator K, que é a taxa de acumulação de nulo digerido. Isso está na tabela 3. Vamos olhar a tabela 3. Aqui na tabela 3, a taxa de acumulação de nulo, ela é função de duas coisas. Temperatura média do mês mais frio e o intervalo de limpeza que eu quero fazer ali na minha fossa. Vou estabelecer aqui, lá no enunciado, que o meu período de limpeza, vou estabelecer aqui um critério de limpeza a cada 3 anos. Tá? Se estabelecer que a minha limpeza é a cada 3 anos, então, vamos voltar na tabela 3. Se a limpeza é a cada 3 anos, o meu fator de taxa de acumulação está nessa linha. agora eu preciso saber qual é a temperatura média do mês mais frio na minha região. Eu sei que é 19 graus. Está aqui denunciado. Então, a gente volta na tabela 3. Menor do que 10, entre 10 e 20, maior do que 20. Então, a gente está nessa faixa aqui, o meu fator K, nessa situação do exercício, vai ser igual a 145. Então, a gente vai voltar aqui e vai estabelecer que o meu fator K, em função das linhas características, é 145. Achei fator K. Agora, falta só a contribuição de lodo fresco. Na NBR, a contribuição de lodo fresco está na tabela 1. Para padrão de médio consumo, a contribuição de lodo fresco é 1. Então, a gente vai colocar aqui que a minha contribuição de lodo fresco, que é o meu fator LF, ele vai ser igual a 1. Ok? Então, aqui eu tenho todos os fatores que eu preciso para fazer a estimativa do meu volume da fossa. Então, vamos montar agora a estimativa de volume inicial. vou tentar usar um negócio aqui para ver se vai funcionar. Então, o que eu tenho como fórmula aqui? Eu tenho que o volume vai ser igual a 1.000 mais o M, que é 7, vezes o C. o meu C é 130. Virei 130 vezes o meu período de detenção de um dia. Mais o fator K de 145 confia em mim que isso vai ficar bonito no final, eu acho. também pode não ficar. Mais 145 vezes a contribuição de louco fresco que é 1. Fecha parênteses, vou inserir a equação aqui, ficou uma beleza. se a minha letra fosse mais bonita, ele tinha ficado mais bonitinho. Mas está aqui. Então, esse daqui vai ser o meu volume. Alguém pode fazer a conta para mim, fazendo um favor e jogar aqui no chat para ajudar o professor? 2.925 litros. Confere? ou 3 metros cubos. Fechou? Então, aqui, nós dimensionamos a nossa fossa. para esse nosso sistema, esse aqui é o volume útil. O T está ali, não, o T aqui está como 1. Aqui como 2, desculpa. É 1. É 1. É C, vou jogar até aqui embaixo para ficar com o filho lado a lado. Mil, número de pessoas, contribuição, tempo de detenção, contribuição de lodo e contribuição de área de lodo fresco. Acho que está tudo ok, né? 7, 130, 1, 145. Confere de novo o valor, deu isso mesmo, 2.925. Vou arredondando ali, 3. Então, ok, gente. Então, a gente dimensionou a nossa fossa. Agora, é só escolher se ela vai ser cilíndrica ou se ela vai ser prismática retangular. E aí, posicionar as tubulações de entrada e as tubulações de sair. Mais um pouco, eu fico bom nisso. Então, agora, eu preciso estabelecer o quê? Eu vou precisar estabelecer vou precisar estabelecer L, B e H. Tá? Largura, comprimento, largura e altura. Altura útil. Lembrando que esse H aqui, ó, é o H aqui da saída. Tá? É esse H aqui. Que é o H que a gente chama é a profundidade, H é a profundidade útil do meu tanque sétil. Tá? Então, vamos lá. Vamos olhar o que a norma me recomenda. Então, tá tudo lá na norma. Então, é... Ah, eu esqueci de falar, gente. A fossa sétil, ela tem uma série de... As tabelas estão na postila também, tá, gente? Eu tirei elas da NBR pra facilitar pra vocês se vocês não tiverem acesso à NBR. O tanque sétil, ele pode ser prismático, retangular, cilíndrico e ele pode ter uma câmara, múltiplas câmaras, pode ter câmaras sobrepostas e o fluxo, como a gente falou, ele é horizontal. Tá? Então, o que que quer dizer isso, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui na NBR, nas geometrias. Tá? Eu posso ter aqui... Vou só chegar lá no final. eu posso ter no sistema elas de diferentes geometrias e a NBR traz pra gente aqui alguns desenhos, tá, de distribuição dela sendo prismática retangular, tá, ela sendo prismática retangular ou ela sendo cilíndrica. Tá? Ou ela sendo cilíndrica. Bom, ou ela sendo cilíndrica aqui, tá? De qualquer forma, a gente tem que garantir, mesmo ela sendo cilíndrica, um fluxo, um fluxo horizontal nela ali, de maneira a ter eficiência no sistema. Então, pra isso, a norma, ela é bem específica, tá? Então, ela vai estabelecer a geometria dos tanques. Tá? Ela vai estabelecer medidas internas mínimas. Lembra como a gente fala em medida interna, gente? Eu já comentei isso com vocês anteriormente. Quando a gente fala em medida interna, quando a gente vai fazer o projeto, a gente faz as dimensões internas. E aí, o calculista de estrutura, ele vai colocar uma parede de concreto ou de alvenaria na parte externa pra proteger a estrutura da construção. Então, a gente precisa sempre lembrar ao calculista de estrutura e a quem vai construir que essas dimensões que nós estabelecemos aqui, elas precisam ser medidas úteis, medidas internas. então, o B não é essa parte total do recobrimento. O B ou L não é a parte total, aqui no caso é o L. Não é a parte total, não. O L é o comprimento interno, tá? O B, a largura, é a largura interna. A profundidade útil é a profundidade da geratriz inferior ao fundo do tanque, tá? Então, ele pode ser aqui ter alvenaria, ter concreto, mas a profundidade útil, ela é contada a partir da geratriz inferior da tubulação de saída, tá? Fundamental, tá? Esses meus desenhos estão cada vez mais feitos. Isso é uma constatação. Mas, vamos lá, segue o jogo. Então, voltando para a NBR, tá? O que a gente tem? Eu vou optar por uma prismática, tá? Por quê? Ah, porque eu quero. Mas, aqui a gente tem, ó, se eu adotar, é, se eu adotar uma, uma, uma fossa cilíndrica, então, o diâmetro mínimo dela é 1,10, tá? Ah, professor, posso adotar menos? Vamos discutir isso, uma norma técnica, tá? O diâmetro interno mínimo é 1,10, para que eu tenha eficiência na, 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 no tratamento desse fluente, tá? Então, medida interna mínima 1,10, se ela for prismática retangular, largura mínima 80, não se discute e não se debate, tá? Se ela for prismática, relação comprimento largura, que é o L e B, tá? A relação compr, vou desenhar de novo, tá? Então, eu tenho aqui, tô vendo em planta, tá? Tem o L e B. A relação comprimento largura pela MDR é o mínimo de 2 para 1, tá? Então, o que quer dizer isso, professor? se eu tiver uma fossa aqui com 2 metros de comprimento, a largura mínima é 1, tá? Pra garantir o quê? Pra garantir lá, o que a gente discutiu lá no comecinho, pra garantir o nosso regime de escoamento horizontal, tá? bom, vamos lá, voltando na norma, 2 para 1, 4 para 1, e aí eu vou ter uma série de outras especificações, por exemplo, olha aqui, profundidade útil mínima e máxima, então ela já vai direcionando a gente pra onde tem que ir, então, se a fossa, ela tiver até 6 metros cúbicos, a profundidade mínima é essa e a máxima é essa, eu posso escolher algo nesse intervalo, e vai variar de acordo com as faixas de profundidade, pois bem, eu vou escolher uma fossa prismática 2 para 1, morreu? Então, vamos voltar aqui, tá? Eu quero uma fossa prismática, tá? Eu quero ela prismática, critério do projetista, isso aqui vai na memória de cálculo, tá gente? E na memória descritiva também pra justificar, tá? Então, vocês têm que entregar a memória descritiva e de cálculo. Então, e planta baixo o corte. Então, prismática, eu quero uma prismática, uma relação LB de 2 para 1, tá? Como a minha fossa tem 3 metros cúbicos, pela tabelinha aqui, a minha fossa vai ter uma profundidade, ela pode ter, pode ter uma profundidade mínima, tá? O H, ele vai estar entre 1 e 20 a 2 e 20, tá? E o meu B, tá? O meu B mínimo é 0,8. Tá? Tá estabelecido aqui na NBR. Tá? largura interna mínima de 0,8. Não foi o professor que inventou, foi a norma técnica que estabeleceu para o bom funcionamento do sistema. Eu vou fazer aqui para simplificar os nossos cálculos, uma fossa prismática de câmara única. o que quer dizer isso, professor? Vendo em planta, ela não vai ser dividida em uma câmara interna, tá? Isso aqui, essa câmara interna, ela até facilita, ela até melhora a eficiência da fossa. Só que como a fossa que eu estou fazendo é uma fossa unifamiliar, pequena, tá? não preciso incorrer nessa melhoria, mas é sempre bom em termos práticos fazer aí uma divisão, porque se ela for multicâmara, eu posso fazer um multicâmara aqui e o material sedimentável maior fica na primeira câmara, imaginando que isso aqui é o sentido de fluxo, e na segunda câmara eu vou ter aí só o material mais leve, tá? Ah, professor, eu quero fazer número de câmaras, se você quiser fazer número de câmaras, gente, tá aqui, ó, você tem o número de câmaras, tá? E a norma eu recomendo, o emprego dessas multicâmaras, ele é recomendado para tantos de números pequeno a médio para até 30 pessoas, tá? Então, se quiser utilizar múltiplas câmaras, gente, estão aqui os critérios de dimensionamento das múltiplas câmaras, é só seguir ali que ele vai estabelecer para você qual que é o tamanho que cada câmara tem que ter, tá? Como é que tem que ser a comunicação entre as câmaras, como é que é o elemento vazado que vai permitir que o efluente passe de uma câmara para a outra, isso está tudo detalhado na norma, tá? Então, eu quero uma câmara única e estabelecido nesses intervalos. Gente, engenharia acabou lá em cima, tá? Agora é pura matemática. Então, vamos lá. Vamos avançar. E agora, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou estabelecer relação LBH. Então, vamos lá. Vamos adotar, eu vou adotar aqui, aí pode ser que é arbitrário, vocês podem estabelecer também critérios de otimização de profundidade, aí vai ficar critério do Freirex, tá? Eu vou adotar como largura mínima, eu vou adotar como B mínimo, tá? Inicialmente, eu vou adotar um B mínimo de 1 metro, tá? Só para fazer o estimativo inicial. Se eu adotar um B mínimo de 1 metro, quanto que vai ser o comprimento mínimo? Se a proporção é 2 para 1, o comprimento vai ser de 2 metros, né? Que eu estabeleci aqui, ó, critério de 2 para 1. Nesse quesito, eu não tenho muito para onde fugir, gente. A profundidade mínima é 1,20. Vamos fazer o teste? Se eu jogar o H mínimo de 1,20, vamos ver quanto é que dá? Façam a conta aí para mim. Quanto que dá o volume calculado dessa força? 1 por 2 por 1,20. Quanto dá isso aqui? 2,4 metros curtos. Atende o que a gente precisa? Eu preciso de quanto? Eu preciso de 3. Não atende. então eu vou ter que aumentar alguma coisa, tá? O que eu posso fazer? Posso manter fixo o comprimento e largura e estimar uma profundidade já sabendo que ela vai dar maior do que 1,20, porque eu estabeleci 1,20 aqui e deu 2,4. Então, essa daqui não atende. Não atende por quê? Porque é menor do que o V útil que eu precisava ali, que é da ordem de 3 metros cúbicos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo inverso. Então, eu preciso de um volume de 3 metros cúbicos e eu sei que a largura é 1 metro, o comprimento é 2 metros e eu preciso estabelecer uma profundidade mínima. quanto que vai dar a minha profundidade? Por favor, gente, faz aí. Então, 2 vai passar dividindo 1,5. Tá certo? Ok? Então, a minha profundidade é 1,5. Então, tá aqui, tá dimensionada a minha fossa. a minha fossa vai ter o quê? Então, portanto, a minha fossa vai ter L igual a 2 metros, D igual a 1 metro e o H igual a 1,5 metro. Ele tá dentro do intervalo de 1,20 a 2,20, tá? O meu volume corrigido vai ser igual a 2 vezes 1,5 vezes 1,5 que vai ser igual a 3 metros cúbicos. Está ok. Lembrando que vamos fazer aqui o desenho. Opa, esse aqui ficou horrível, hein? Dei uma tremenda agora que eu acho que tá na hora de, né? Aqui, ó. Então, lembrando aqui, que aqui é a tubulação de saída, tá? Esse H aqui de 1,5 aqui é a tubulação de entrada, que vai estar 5 centímetros acima da geratriz inferior da tubulação de saída. Esse H aqui é aqui, ó. Isso aqui é o H da profundidade mínima. Não é em relação à tubulação de entrada. É em relação à tubulação de saída. Não vão me errar isso no projeto, tá? Se errar isso no projeto, tá errado, né? Errado, puh. Então, presta atenção nisso aqui. E também, aqui, remete-se à tubulação interna, largura, e vendo em planta o comprimento. Então, dimensionei a fossa. That's all, folks! que que é